Seu aparelho molhou? Caiu no vaso? Oxidou com suor? Está travando a tela tal screen? Está lento! Então leve até a exatel celular, conserto de celular, película de vidro e tem também bateria para celular e controle remoto, além de baterias para chaves de carro, serviços de xerox, plastificação e segunda via de documentos, cartão de memória, chips para celular, carregadores e cabos, óculos para perto a preços muito especiais, cerveja gelada, café expresso e muitos, muitos deliciosos bolos de vários sabores, fresquinhos todos os dias para você saborear. Isadel Celular, rua Joaquim da Silva Lima, ao lado das lojas americanas, 3289-0241 ou 99911-1541.